Fifi Fifi Vem Aqui Toca 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 And vergonha 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 é teu pequeno garoto senta lá lá vem vamos 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 muito bem muito bem muito bom garoto muito bem muito bem vem pp 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 Muito bem! Muito bem! Muito bom! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Ei! Ei, ei, ei! Vamos, vamos! Vamos! Sisi! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vem Nossa, que bosta fiz o trem, meu Deus do céu